No vídeo de hoje eu vou deixar a assistente virtual da Apple comandar a minha maquiagem. Será que vai ficar bom? Oi gente, eu sou a Jazz e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vi esse vídeo lá no canal da Fetumas e eu achei muito legal, resolvi trazer pro meu também. E eu vou fazer aqui com a Siri, que é a assistente virtual da Apple. No caso eu vou usar o iPad do meu namorado pra me ajudar. Vai ser a Siri desse iPad aqui que vai ficar escolhendo a minha maquiagem e vai funcionar assim. Eu vou selecionar os produtos, vou dar a eles o número de 1 a 4 e aí eu vou perguntar pra Siri qual número ela escolhe entre 1 e 4. A depender aí do que ela escolher vai ser o que vai ditar a minha maquiagem. Então vamos lá. Sentei aqui no chão pra ficar mais fácil de reproduzir essa maquiagem. Coloquei todos os produtos que eu possa não usar aqui atrás de mim nesse nicho. E vamos começar. Primeiro eu vou prender aqui essa franja, essa parte da frente do meu cabelo pra não atrapalhar a fazer a maquiagem. Vamos ver se a Siri vai mandar eu usar um BB Cream ou uma base, sendo o BB Cream 1 e a base o 2, tá bom? E aí Siri? Escolha um número de 1 a 2. Um número aleatório entre 1 e 2 e 2. A base que eu vou usar é essa aqui, da quem disse Berenice, tá? Ela é... Gente, meu espelho estragou. Olha isso aqui. Ai, vida de pobre é foda. Essa aqui é a base Super Matte, a minha cor 3 quente, tá? E vamos espalhar ela com uma esponjinha. Vamos ver agora se a Siri vai mandar eu usar o corretivo ou não. E aí Siri? Escolha um número de 1 a 2. Um número aleatório entre 1 e 2 é 1. Eu vou usar esse corretivo aqui da Miss Lari, tá? Ele é na cor 1. E eu vou usar ele pra iluminar as áreas do meu rosto. Vamos ver agora se ela vai mandar eu usar um blush e um contorno em pó ou blush e contorno líquido. Escolha um número entre 1 e 2. Um número aleatório entre 1 e 2 é 1. Ela mandou a gente passar, então, o contorno e o blush em pó. Então, pra isso, primeiro eu vou selar a minha pele. Então, agora eu vou ver se ela quer que eu selo a minha pele com o pó compacto ou com o pó solto. E depois a gente vem passando o blush e o contorno. Então, pó compacto 1, pó solto 2. Escolha um número entre 1 e 2. Um número aleatório entre 1 e 2 é 2. Vou usar hoje esse aqui da Playboy, o Foto Micro Finish Powder, o meu na cor 2, tá bom? E vou passar ele principalmente nas áreas onde eu passei o corretivo. E vou vir com um pincel espalhando tudo esse pó pra matizar toda a minha pele. E como ela já tinha escolhido o blush e o contorno em pó, vou fazer também esse passo. Agora eu vou usar para o contorno pó compacto da Visela, o meu na cor 11. E vou usar um pincelzinho chanfrado pra fazer esse passo. De blush eu vou usar esse aqui da Natura Aquarela. Infelizmente não vende mais porque a linha Aquarela saiu de linha, né? Vou usar o mesmo pincelzinho. Vamos ver agora se ela vai escolher um iluminador em pó ou um iluminador líquido. E aí, Siri? Escolha o número de 1 a 2. Um número aleatório entre 1 e 2 é 2. Então vamos de iluminador líquido. Esse aqui é a Kiss of the Light, cor 4, da Ruby Rose. Eu achei ele maravilhoso. Vamos agora corrigir a minha sobrancelha. Será que ela vai mandar eu corrigir com uma pastinha de sobrancelha ou com uma sombra? Escolha o número de 1 a 2. Um número aleatório entre 1 e 2 é 1. Então vamos de pastinha de sobrancelha. Eu vou usar a Hello Girl da Visela. E a minha na cor marrom médio. Finalizamos a nossa pele. E antes de passar para os ódios, já se inscreve aqui no canal se você tá gostando desse vídeo e ainda não é inscrito, tá bom? Primeiramente, vamos ver qual paleta a Siri vai mandar eu usar. Se é a paleta 12 Shades da Mari Saad ou se é a paleta Top Secrets da Nino Secrets. E aí, Siri? E aí, Siri? De Mari Saad, então. Será que hoje ela quer que eu faça uma maquiagem marronzinha mais clássica ou uma maquiagem colorida? Escolha o número de 1 a 2. Um número aleatório entre 1 e 2 é 2. Então vamos de maquiagem colorida, né, pessoal? Vou começar meus olhos fazendo um esfumado marronzinho pra dar um fundo nessa maquiagem, né? Vou usar o marrom da paletinha, o Fudge. Fudge, gente, eu não sei pronunciar isso. Vou pegar agora um pincel menorzinho e vou usar o vermelho Bossy. Eu tô tentando fazer um esfumado diagonal, gente. Agora eu vou vir com a sombrinha aqui, Fairytale, que é essa brilhante linda. E vou passar aqui no meu canto interno dos olhos com o meu dedo mesmo, tá? Que eu acho mais fácil aplicar com os dedos. Vamos ver agora se a Siri vai mandar eu fazer o canto inferior dos meus olhos ou não. Escolha o número de 1 a 2. Um número aleatório entre 1 e 2 é 1. Ela me mandou fazer, então, o meu canto inferior dos olhos. E eu vou pegar um pincel chanfrado, igual esse aqui, ó. E vou pegar a sombrinha rosinha. Vamos fazer essa parte aqui mais clarinha, que é a Shai. Vou pegar esse pincel aqui, gente, de detalhes. E vou passar aquela sombra Fairytale aqui no meu cantinho da lágrima. Será que a Siri vai mandar eu passar lápis na linha d'água ou não? Vamos ver. Escolha o número de 1 a 2. Um número aleatório entre 1 e 2 é 1. Ela mandou a gente passar o lápis. Então, vamos ver se vai ser o lápis preto ou se vai ser o lápis nude, o lápis branco. E aí, Siri? Escolha o número de 1 a 2. Um número aleatório entre 1 e 2 é 2. Ela mandou eu passar, então, um lápis branco. E eu vou passar esse aqui, da RK By Kiss, na linha d'água. Será que eu vou finalizar esse olho com ou sem rímel? Vamos perguntar. Escolha o número de 1 a 2. Um número aleatório entre 1 e 2 é 2. Gente, ela não quer que eu passe o rímel. Meu Deus do céu. O que vai virar essa maquiagem? Vamos passar pro batom, então. Eu separei aqui quatro cores. O primeiro é um nudezinho pra minha pele. O segundo é um vermelho. O terceiro é um batom rosa, bem rosão. E o quarto é um batom roxo. Vamos ver qual que a Siri vai escolher pra eu passar hoje. E aí, Siri? Escolha o número de 1 a 4. Um número aleatório entre 1 e 4 é 2. Então, vamos de batom vermelho nessa maquiagem. Esse daqui que eu vou usar é um batom da Ruby Rose, tá? Um batom mate, na cor 272. Batom aplicado. Será que ela vai mandar eu passar gloss ou será que eu vou deixar tudo mate mesmo? Escolha o número de 1 a 2. Um número aleatório entre 1 e 2 é 1. Então, vamos passar gloss aqui nesse batom. Esse daqui é o Lip Gloss Brilho Labial da Tracta. E a maquiagem que a Siri escolheu pra eu fazer é essa aqui, gente. O que vocês acharam? Bem diferente do que eu tô acostumada a trazer aqui pra vocês, né? Geralmente eu trago coisas mais simples. Essa daqui ela ficou toda escura. Olho tudo, boca tudo. Porém, sem rímel, que eu tô achando bem estranho. Porque eu adoro um rímel. Pra mim, é um dos prazos essenciais na maquiagem. Então é isso aí, é o que temos pra hoje. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like pro YouTube me ajudar a impulsionar esse vídeo aí. E até o próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau!